Bom, o limite ele tem uma característica muito interessante no meu ponto de vista e muito bacana. Quando você aprende limites, você pratica muito a matemática e isso por si só já é algo muito benéfico. O aluno desenvolve muito a parte matemática dele, o raciocínio e isso é muito bom. Isso já é um ponto positivo para se aprender limites. Mas onde é que eu vou usar isso? Para que serve isso? Bom, primeiro ponto, onde você vai utilizar? É muito pouco utilizado, tá? Mas onde você poderia utilizar limites? Toda vez que você encontrar uma conta que não dá para você fazer na sua calculadora, toda vez que você encontrar um problema que der indeterminado, 0 sobre 0, não dá para fazer na calculadora. Tangente que π sobre 2, por exemplo, é uma tangente que não existe aqui. 0 elevado a 0. Como que eu resolveria isso? Só tem um jeito de eu resolver isso, através dos limites. Toda vez que eu encontro uma conta que eu não consigo resolver, Por exemplo, 0 sobre 0. O que eu faço? Eu aplico limite. E ao invés de 0, eu vou colocar x sobre x e x tende a 0. x se aproxima de 0. E eu vou fazer o cálculo com aquela aproximação. Tangente de π sobre 2, eu vou transformar em limite de tangente de x e x vai tender a π sobre 2. Eu calculo o que acontece quando está se aproximando daquele valor. Então é uma conta que não dava para eu fazer antes. 0 sobre 0 não dava para eu fazer. Mas se eu aplicar o limite, eu consigo fazer. Tangente de π sobre 2 não existe. Mas se eu aplicar o limite, eu consigo descobrir o resultado disso. Então o limite serve para isso. Uma outra aplicação do limite é o conceito do limite. O limite, o conceito dele é muito importante e você vai usar para o resto da sua vida. Para todo o desenvolvimento do cálculo vem do limite. Você vai ver derivadas, vai ver integrais. Tudo surge do limite. Mas o conceito que tem no limite é muito bacana. Eu peguei um exemplo muito bobo, hipotético. Para que você entenda o que a gente vai pensar nisso quando a gente lembrar de limites. Relacionar uma coisa com a outra. Imagina o seguinte, você precisa ligar um forno. Um forno industrial precisa chegar a uma determinada temperatura. 500 graus. Então você quer chegar em uma temperatura. Que temperatura? 500 graus. Esse é o seu objetivo. Ao longo do tempo você tem que chegar no 500 graus. Mas na verdade você quer é automático. Você quer apertar o botão na máquina e vai para 500 graus. Você acha que é assim que funciona? Você aperta o botão e ele está no 500 graus? Não. Pode ser que aconteça o seguinte no seu forno. Você apertou o botão e ele vai aumentando a temperatura. E vai se aproximando do 500 graus. Essa é uma opção. Uma outra opção é você fazer o seguinte. Ele vai aumentando a temperatura só que mais rápido. Só que ele passa dos 500. Fica destabilizado e você tem que estabilizar. Então você é um engenheiro. Você desenvolve um circuito para esse forno. Você pode desenvolver o circuito em lilás ou o circuito em verde. Cada um tem uma característica diferente. O verde é mais estável, mas ele demora mais para atingir os 500 graus. O lilás é mais instável, só que ele chega nos 500 graus antes. Só que ele passa dos 500 graus, depois desce, depois sobe e desce até estabilizar. A questão é, independente de um circuito ou do outro, ao longo do tempo o seu objetivo é atingir os 500 graus. Ou seja, quando o tempo tender a infinito, o que você quer é 500 graus Celsius. Tender a infinito vem do limite. Eu quero saber o que acontece ao longo do tempo. Lá no futuro, lá à frente. Daqui uma, duas, três, dez mil horas. Que temperatura tem que estar? Tem que estar a 500 graus. O seu objetivo, como engenheiro, vai ser fazer o seguinte. Como eu atinjo esses 500 graus da forma mais rápida, com a menor oscilação possível, o menor erro possível. Eu atingi esses 500 graus da forma mais rápida e com o menor tempo possível. É isso que é o seu objetivo. Então o limite está onde nisso? Eu vou estudar o que acontece ao longo do tempo. Eu vou estudar o que acontece quando tende ao infinito. Isso vem de limite. Isso é conceitual, né? Isso não é calculeira e tal. É um conceito. E esses conceitos são muito importantes quando você vai analisar um problema, quando você vai analisar uma situação. Essa parte do limite é muito mais importante do que você fazer um monte de conta aleatória, sem sentido. Você entender o que está por trás do raciocínio e do conceito. É pra isso que você aprende limite. Eu espero que tenha esclarecido um pouco a sua cabeça, que você tenha visto aí a utilidade do limite. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Compartilhe o nosso vídeo com seus colegas, compartilhe esse link com seus amigos e até mais com muito mais cálculo.